Para ser discutido no ano de 2014, para ser discutido com o CPI de gestão, é isso somente? É, mas parece que é. Então, assim, mais uma razão que nós estamos levantando aqui que fica prejudicada a essa situação. É uma questão de sem certeza, porque dá continuidade e isso possivelmente será questionado e com uma decisão desfavorável. Então, acho que o mais inteligente hoje seria a suspensão, o acesso ao processo para quem ainda não acessou a decisão e a tomada de encaminhamento conforme a decisão de segunda instância que está aqui, na minha mão. E, assim, convocar todos os usuários que foram eleitos, assim como o segmento de trabalhador, para serem postados e para discutir o orçamento. Esse orçamento é de interesse de todos os três segmentos, para além da sociedade como um todo, e todos aqui têm o interesse de representar, que é a função do controle social. A função do controle social é essa. E a gente não pode, de forma nenhuma, violar isso. Porque isso é um direito constitucional. Está lá no 192 da Constituição. Então, participação da população, ela é fundamental na tomada de decisões. E isso está aqui amplamente prejudicado. E... E prejudica o funcionamento do conselho. Aí, assim, hoje, prudente a presidente, hoje, que convide o conselho, tomar as medidas junto à ProGé, para regularizar. Porque isso vai ser prejudicial ao município. Não é o conselho que está sendo questionado em tese. É o município. Porque o conselho não tem o CNPJ. Não tem o CNPJ, mas é difícil não. O conselho não tem o CNPJ. Então, não quer dizer que ele não tem a personalidade. Então, mais uma nação. Aí, você dá recurso. O estipulado. Quem são os estipulados hoje aqui? Então, são de bom. Luana, vamos... Olha. Um, dois, três... Quatro, cinco, seis, sete... Oito... Oito... Sete.